Mais uma pra todas as comunidades, MC Japa do Recife, fora da zona de conforto Então vai, vai Ela brotou no meu barraco a fim de tirar o estresse Abra a geladeira, eu pego uma corona e um beck Ela brotou no meu barraco a fim de tirar o... Abra a geladeira, eu pego uma corona e um beck Antes de te bagunçar, tu me deixa mais relaxado, caralho Oi, caralho Fugue, 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 tá da brava Fugue, 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 tá da brava Sabe que as piranha tá brisada Na batida do Zezo, tem que respeitar Essa é mais uma exclusividade, Luiz Henrique, divulgações Ela brotou no meu barraco a fim de tirar o estresse Abra a geladeira, eu pego uma corona e um beck Ela brotou no meu barraco a fim de tirar o ar Abra a geladeira, eu pego uma corona e um beck Antes de te bagunçar, tu me deixar mais relaxado, caralho Fugue, 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 fugue tá da brava Fugue tá da brava, fugue tá da brava Fuguetada braba com as piranha tá brisada